Em Farroupilho, o governador José Ivo Sartori participou da inauguração da nova Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do município. Em Caxias do Sul, palestrou na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da cidade. A tarde seguiu para Bento Gonçalves e participou da Missa Campal de Santo Antônio e visitou a Expo Bento. A direção da Votorantim Metais apresentou o primeiro empreendimento da empresa no Rio Grande do Sul. O projeto Caçapaba do Sul consiste na implantação de uma mina para a produção de chumbo, zinco e cobre. O investimento previsto é de R$ 322 milhões e a expectativa é de que 450 empregos diretos sejam gerados na fase de operação. A retomada desta atividade econômica, da atividade mineral de metais, ela é importante para a Caçapaba, mas é estratégica para o Rio Grande do Sul e para o próprio país. O aniversário de 55 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul foi comemorado em ato no Palácio Piratini. Durante a cerimônia foram firmados contratos de financiamento na ordem de R$ 140 milhões. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer para o nosso BRDN. Nós somos parceiros, acreditamos que o avanço nasce da força, da união, acreditamos na nossa gente, empreendedora, talentosa e competente, que faz nascer do espírito cooperativo o desenvolvimento de todos. Com mais de 103 metros de comprimento e 15 de largura, foi batizada a nova embarcação que ampliará o transporte hidroviário no Estado. O navio-graneleiro Juan Rasmus fará o transporte de carga de madeira e celulose entre o Lago Guaíba e a Lagoa dos Patos. Através de mutirões de regularização, o governo do Estado quer reduzir o número de proprietários de imóveis da extinta Companhia Estadual de Habitação, Coab, que ainda não receberam a escritura de titularidade da moradia. A informação foi apresentada no primeiro Seminário de Cooperativismo de Habitação Popular do Rio Grande do Sul. O proprietário precisa comprovar que ele mora há mais de cinco anos, precisa ter o acompanhamento da Defensoria Pública para que a gente possa passar a escritura para esse proprietário e nós estamos trabalhando nesse sentido também. Se nós regularizássemos aqui, claro, são 47 mil aí, mas se nós conseguir regularizar aí 20 mil imóveis, nós já estaríamos, podemos dizer que nós teríamos atingido esta meta. Com mais de 700 colaboradores no Rio Grande do Sul, a SAP Labs celebrou seus 10 anos em São Leopoldo. O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, instalado no Parque Tecnológico da Unicinos, é o único da América Latina. Incentivar a doação de roupas para a campanha do agasalho é propósito da Galeria de Memórias, que reúne peças doadas por personalidades de destaque no cenário cultural, empresarial, jornalístico e esportivo do Rio Grande do Sul. A exposição pode ser visitada no terceiro andar do Shopping Praia de Belas até 25 de junho. Depois a mostra vai para o Shopping Iguatemi, onde fica até 15 de julho. O secretário da Educação, Luiz Alcoba de Freitas, reuniu-se com representantes do CEPER Sindicato. Após a desocupação do Centro Administrativo Fernando Ferrari, as negociações entre o Governo do Estado e os professores avançaram. Nós retomamos as negociações, o CEPERES concordou em fazer a desocupação voluntária do Centro Administrativo do Estado, e nós retomamos a negociação, apresentamos uma pauta concreta, dissemos que aquilo é que nós poderíamos atender, nós não estamos, estamos sendo bem realistas, trazendo uma pauta que nós nos comprometemos e que nós podemos efetivamente atender, e tratamos dos pontos ali da pauta não financeira. Nós já temos dito que a questão financeira, nós não temos condições no momento de atender, nós não temos equacionado a dívida do Estado, não está equacionada, a situação financeira do Estado é difícil, a arrecadação de impostos, a atividade econômica não está aquecida, a arrecadação de impostos não tem subido, e nós não tínhamos como nos comprometer com a questão financeira. Legenda Adriana Zanotto